O que foi? Não deram nada na cara, não deram nada Calabundo Nossa, que ódio, cara Pelo amor de Deus, cara Vazou Vazou Hack do Chechel Ai, ai, ai Nem fiquei, mano Ai Nossa, porra, mano Você tem um caralho Nem? Eu odeio Tira Não deram nada na net Mas na rua lá Essa vadia é louca Ela se chama Paz Manu que o Adidas Vê só de um opaco Não deram nada na net Não deram nada na net